Vagner Mancini tá tirando mais um titular do Grêmio, agora a gente fala sobre essa situação e te convida, lógico, a deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre o assunto, também se inscrever aqui no canal e baixar o aplicativo do Portal do Grêmio, esse link tá aqui na descrição. Bom pessoal, a gente sabe que o Grêmio vai se movimentando nos bastidores pra acertar saídas e chegadas de jogadores, e essa que a gente vai te falar agora é uma saída um pouco complexa e que envolve um personagem muito polêmico do Grêmio na última temporada, que é Wagner Mancini, muita gente colocando a culpa do rebaixamento no Mancini, outras pessoas não tanto, o fato é que o Mancini começou a temporada e após sair do Grêmio para ir pra América Mineiro, levou um jogador do Grêmio que foi o Martim Benítez, O Benítez estava emprestado pelo São Paulo ao Grêmio e dessa forma esse empréstimo foi transferido para o América, ali naquela situação a gente, enquanto torcedor, acreditou que o Mancini estivesse ajudando o Grêmio ao de fato tirar o Benítez, mas agora a gente sabe que um jogador titular da temporada de 2022, também trazido pelo Mancini, vai ser levado pro América Mineiro, a gente tá falando pra você sobre Nicolas, Nicolas que de acordo com informações do nosso Lucas Goulart aqui do Portal do Grêmio, O Grêmio está de fato deixando o Grêmio para ir para o América Mineiro, vai jogar no América Mineiro e deve desembarcar nos próximos dias em Belo Horizonte para assinar contrato com a equipe de Minas Gerais. Isso porque o Grêmio não se manifestou sobre a permanência dele, o Grêmio não fez sequer um movimento com o Atlético Paranaense, que é a equipe que detém os direitos econômicos do Nicolas para acertar essa permanência. Pelo contrário, o Grêmio faz um movimento para trazer o Reinaldo e aí dessa forma ficaria então com o Diogo Barbosa, com o Reinaldo e também com o Cuiabano como opção. Nicolas então descartado do Grêmio vai parar no América Mineiro do Wagner Mancini e vai ser adversária do Grêmio na próxima temporada em 2023. O valor de mercado do Nicolas nem era considerado tão alto, algo em torno de 2 milhões de euros e a gente tem então esse cenário do Nicolas titular na grande maioria da temporada trazido ao Grêmio pelo Wagner Mancini e agora levado embora do Grêmio pelo Wagner Mancini. Não diretamente porque o Nicolas não tinha essa permanência garantida, mas essa ausência do movimento do Grêmio de querer permanecer com o jogador facilitou o caminho para mais uma vez Wagner Mancini indicar o atleta para a equipe que ele está dirigindo. A gente quer saber aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. Você acha que o Grêmio acerta, erra ao deixar o Nicolas ir embora dessa forma ou não fazer um movimento sequer pela permanência dele ou não? Você acha que Reinaldo e Diogo Barbosa, caso sejam os dois, vão dar conta ou o Nicolas vai fazer falta? A gente já tinha essa situação como provável da saída do Nicolas e agora a gente te trazendo essa informação atualizada de que ele vai de fato ao América Mineiro para a próxima temporada em 2023. A gente vai seguindo com todas as atualizações aqui no Portal do Grêmio e se você vem com a gente se inscrevendo aqui no canal, deixando nos comentários a sua opinião, também baixando o aplicativo do portal, o link está aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço pessoal, fiquem com a gente e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. O aplicativo Portal do Gremista traz todas as notícias do Tricolor Gaúcho organizadas de uma maneira simples e fácil de ler. Acesse vídeos, lives e muitos conteúdos atualizados diariamente. Fique por dentro das últimas notícias sobre contratações, dia a dia do clube, treinamento, tabela dos jogos e o melhor. Agora tudo isso na palma da sua mão. Com apenas o celular você consegue acessar o que tem de melhor e mais atualizado sobre o Grêmio de qualquer lugar. Pensado para você torcedor que quer ficar atualizado sobre o Grêmio em tempo real. Baixe agora mesmo o app na Google Play Store. Aplicativo Portal do Gremista. O maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão. Aplicativo Portal do Gremista. Obrigado.